Aqui no Decor Center você vai decorar a sua casa comprando diretamente do fabricante. Isso quer dizer que você pode vir chorar à vontade. Nos dois endereços são mais de 80 lojas e tem móveis projetados sob medida também. Não é só aquele que você compra não. Você pode vir aqui, olha, e projetar, fazer dormitório sob medida à vontade, sentar e conversar com eles. Quer prontinho para levar? Tá aqui então, olha. Cama com dois criados, marfim lavado e o acabamento aqui. Cinco pagamentos de 420 reais. Uma cama bem grande por cinco pagamentos de 420 reais. Tem outras, é só um exemplo. Você vem pra cá, senta, chora e negocia. Home Tearer, tá precisando de um aí? Esse aqui, olha, é uma TV de até 33 polegadas, tem espaço pra TV, som, vídeo, bem grande. Você compra esse aqui por 4,450. Eu passei o preço pra você. O que você faz? Você vem aqui, senta, chora, conversa com eles. A vista tem sempre uma condição melhor pra você, tem sempre o chorinho. Cozinhas projetadas também, sob medida. A gente não passa o preço aqui, porque você tá vendo a opção de acabamento e tudo mais. Só que você tem que trazer as medidas, sentar e fazer o projeto com eles. Dormitórios, salas de jantar, salas de chá e conjuntos estofados. Você vai encontrar muitos aqui também. Olha, aqui, nessa loja, tem muitos exemplos e eles estão baixando o preço. Olha só como é que é comprar direto do fabricante. Tem esse conjunto estofado, 3 em 2 lugares, almofada solta, camurça sintética e muitas cores pra você escolher. Muitas opções. Gustava, 1.860. Eles estão fazendo por 4 pagamentos de 300 reais. 4 de 300. Agora, vem pra cá porque tem outras opções. Você pode sentar, brigar com eles, numa boa, e conseguir um preço melhor ainda. Decor Center, tudo pra sua casa, de segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábados e domingos, das 10h até às 20h. Rodovia Anchieta, quilômetro 18, telefone 43326100, ou então Avenida Miguel Stéfano, 1911. É o final da Avenida dos Bandeirantes, com a Imigrantes. Telefone lá, 55852311. Decor Center.